Olha lá, tá vendo alguma coisa ali? Chega aí, Gino. Tem alguma coisa aqui mesmo, Gino? Alargo falso. Show, é isso aqui mesmo, ele fica faceiro, ele fica faceiro quando a gente acha as coisas dele. Minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje vamos contar a história para vocês do Felipe. Uma história peculiar, um pouco diferente, vamos dizer assim. Felipe é um rapaz que morou nessa propriedade por muitos anos. A casa dele fica atrás aqui desse bosque. Mas ele gostava muito de ficar nesse lugar aqui, como vocês podem ver. Está vendo? Tem até o banquinho onde ele ficava sentado, fazia o acampamentinho dele aqui. E ele é uma pessoa muito religiosa aí, né? Uma pessoa que era, como posso falar, afinado na fé mesmo. Então ele tinha uns certos ritos na cabeça dele ali. E uma certa vez, pelo que contaram para nós, ele era devoto de santos, né? E ele fez umas promessas, tal, tal, tal lá. E nessa promessa, ele tinha que... Como que eu posso falar para vocês assim? Ele precisava oferecer um tesouro, né? E até onde a gente sabe, ele juntou um pequeno tesouro em peças de ouro. E veio a reaquecer essa propriedade e enterrou esse tesouro como uma devoção aí, como um pagamento, né? Pelo, sei lá, um pedido, alguma coisa que foi realizado na vida dele. E passou-se muitos anos, ele acabou falecendo, não está mais entre nós aí. E para quem ele contou a história, né? Que foi para os próprios parentes dele. Chegou no ouvido do filho dele. E o filho dele falou que ele não acredita muito nesse negócio, não. Que ele está passando por algumas dificuldades financeiras. E ele tem muito interesse em resgatar esse tesouro. Para saber onde está. O que está por aqui. E ele quer muito procurar esse tesouro aí para ver se ele dá um up nas contas dele. Ele consegue dar uma equilibrada financeiramente. Ah, eu não acredito muito nessas coisas. Estou lascado e preciso encontrar esse tesouro aí. Tem como você vir aqui para nós encontrar? Bom, vamos tentar. Vamos ver se achamos. Nosso serviço é procurar o tesouro. A fé dele e a fé do outro. Com a fé ninguém se mete, né gente? Então, vamos campear esse tesouro. Vamos ver se essa devoção já foi para o universo, né? Não posso falar assim. Para o mundo espiritual. Ou se ainda está por aqui esse tesouro. Se estiver por aqui com detector. E esse cachorro que para quem não conhece é farejador de ouro. A gente vai encontrar. Esse aqui fareja ouro sim. Vocês sabem. 100 metros contra o vento. No mínimo. Então, vamos lá. Vamos procurar esse tesouro aí. Vamos, Faiscão. Vamos campear esse tesouro aí. Sinal nobre. Sinal. Sinal bom. Aqui. Ó. Terrona seca. Ó. Tem prata nessa peça aqui ó. Tá vendo ó. É um copinho. O pessoal está cobrando muito a gente mostrar bem os detalhes. Então. Vamos mostrar os detalhes. Querem ver os detalhes? Vamos mostrar aí ó. Um copinho. Acredito eu que seja um estanho né. Alguma coisa assim. Ou. Ou prata inteiro né. Pode ser. Vamos dar uma lixadinha para ver. Ó. Pode ser que ele seja prata inteiro ó. Tá vendo. Esse fumacista de prata. Esse aqui deve dar umas. 60. 70 gramas por aí mais ou menos. De prata. Só vender no peso. Ou derreter e fazer uma correntinha. Alguma coisa bem legal. Ou guardar para relíquia né. Isso. O dono né. Pode fazer o que quiser dele. Olha lá. Tá vendo alguma coisa ali. Chega aí gente. Ó. Olha. Esse era devoto mesmo né gente. Olha. Vamos ver o que que. Qual que é a surpresa aqui. Olha. É que é barba de verdade que nasceu. Olha gente. No pé da árvore bicho. Que grande esse hein. Esse é graúdo. Já ouviram. O aranha. Esse aqui pelo jeito era São Pedro né ó. Tá vendo ó. Ele tem a chave. Né. É uma imagem de santo. Esculpido em madeira. Olha. Só esse aqui já é um tesouro gente. Uma peça dessa aqui ó. Por baixo assim ó. Por baixo se vende aí na casa de. Entre mil e dois mil reais. É uma peça cara. Não se vende por menos de mil uma peça dessa aqui. Ó. Pedro mesmo ó. Pedro. P. Nove. Será que. Será que. Será que tem mais. Mais oito perdido por aí. Esse aqui é o número nove. Vai saber. Vamos passar o aparelho para ver. Mas é legal né gente. Vocês que gostam de ver os detalhes ó. Irma bem os detalhes aí. O pessoal gosta dos detalhes. Então tá aí ó. Uma imagem esculpida em madeira. Madeira de lei. De São Pedro aí. Segurando a chave do céu aí. Segunda lenda né. Vamos deixar aqui. Passar a pareagem. É. Mas tem alguma coisa aqui. Que não é de madeira. agora. Vamos ver o que que é. Um oco né. Ó. 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 Isso quer matar do coração. Chega cheirando a bunda da gente. Ó. Ó. Câmera. Dá para ver alguma coisa ali. Tá vendo. Ó. 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 Colocar no teu pescoço. Esse é antigo aí gente. Faz sentido né. Será que aquela chave que São Pedro tá segurando ali. É a chave desse cadeado que abre um tesouro. Será que tem um tesouro aqui debaixo? Vamos passar a parei aí mais uma vez aí. Para ver se achamos mais alguma coisa. De onde vai? Você pelo jeito não vai achar nada né. Vai ficar só coçando o fiote mesmo. Vamos passar a parei aí gente. É, aqui não tem mais nada não Achou alguma coisa índio, velho? Aqui é só da pá Ó O que você achou índio, velho? O bichinho começou a farejar ali, gente E na hora de ver que pegou sinal aqui Tem alguma coisa aqui mesmo índio, velho? Ou é alarme falso? Você fala a verdade pra mim Ó, pode ver esse cachorro ele é farejador Você vê ele foi e voltou E tá no mesmo lugar, ó Ele encontrou alguma coisa aí, gente Encontrou alguma coisa índio? Deixa comigo, vai Ó, ele é muito bom, cachorro caçador Vamos achar aqui Ei, eu acho que foi alarme falso, hein? Ó, ele é muito bom, cachorro caçador Ah, apareceu alguma coisa Tá no fundo, ó Acho que é só daqui, câmera, pra você conseguir pegar Tá vendo ali, gente? Tá no fundo, tá? Mistério, hein? Tem alguma coisa aí Não vou nem forçar a barra aqui Abri na lateralzinha Vou tentar tirar aqui Uma bolota, gente, ó Seria essa a oferenda aí? Por que não? Pode ser, né? Alguma coisa Com certeza tem Olha isso Vamos descobrir agora Se é isso aqui Ou não O tesouro O tesouro guardado, hein? É aqui, Índio, velho Achou? É isso aqui mesmo Ele fica faceiro, gente Ele fica faceiro quando a gente acha as coisas dele Olha Olha aqui, gente Se é ouro Eu já não sei Mas que tem algumas coisas aqui Algumas peças Tem até um sino religioso aqui Tem algumas peças aqui Tem? Ó Não sei se é assim Tem mais aqui E aqui Tava começando a juntar água Já Tá vendo? É um tesourinho Um pequeno tesouro Que se for em ouro É um grande tesouro, né? Porque nada, nada Se for ouro Essas pecinhas aí Já deve dar aí Aproximadamente Uns Uns 50 60 mil reais E ó Ele tá invocado Deve ter mais coisa aí Ó Tá vendo? Ele não desistiu Ele tá invocadão O que você achou ainda? Vamos guardar esse aqui Vamos passar o aparelho Então tá aí Ó A chave Um cadeado E um tesouro E um santo protetor Vai saber Vai saber, gente Qual o significado disso Vamos levar lá Para o rapaz Que chamou a gente Se é ouro Não é Não sei Tá mostrado no vídeo Para provar Tudo que a gente achou Vamos ver se Ele vai ficar faceiro Com esse achado Eu aguardo vocês aí Numa próxima aventura Quem sabe pode ser a sua Manda a sua aventura Para nós aí Manda a sua aventura No nosso e-mail E vamos ver Se a gente Desvendo o teu mistério E ainda podemos contar Aqui no canal E se você quiser contar O relato Pode mandar o vidinho Contando o relato Para nós também Legal? Então aguardo vocês aí Numa próxima aventura Se Deus assim permitir Vamos lá Faiscão Que agora Tem uma chave do céu E se você quiser